Beleza? Vamos lá, pessoal. Tranquilo, vamos aqui começar a compartilhar a nossa tela. O Cristiano comentou um pouquinho aí sobre o EndoNinjas. A gente está com as inscrições abertas até domingo. Então, quem quiser aproveitar, vir com a gente, eu acho que você não deve adiar o que você pode fazer hoje para implementar já na semana que vem, já na próxima semana no seu consultório. E, pessoal, vou falar hoje sobre um assunto que é extremamente comum e que pouca gente fala a respeito, porque todo mundo diz que não tem. E é uma grande mentira. Os trabalhos que mostram acidentes com hipoglorite de sódio, eu tenho absoluta certeza que tem muita subnotificação nesse tipo de trabalho, porque muito colega não gosta de comentar, não gosta de dizer que teve um acidente com hipoglorite de sódio. Por que eu resolvi fazer essa aula? Eu resolvi fazer essa aula, eu já tenho uma aula de acidentes e complicações, onde tem um acidente de hipoglorite de sódio, que a gente vai ver essa aula total na turma do EndoNinjas 19, mas eu resolvi comentar a ela antecipadamente um pouco, essa parte, porque eu, terça-feira, terça-feira, estava eu fazendo minha endodontia, quem trabalha aí no CEL, quem trabalha aí no serviço público, estava lá eu fazendo minha endodontia no serviço público, e a paciente, prestem atenção no que eu vou dizer agora, pessoal, a paciente chegou para mim, levantou a mão rapidamente, e eu parei de irrigar e perguntei, o que é que está havendo? Ela, dor, pegou assim, dor, doutor, com lençol de borracha, falou meio esquisito, e pegou na região do seio maxilar esquerdo. Eu estava fazendo o tratamento endodontico do dente 25. E aí, pessoal, no ato, nesse mesmo momento, o que eu fiz, o que foi que eu fiz? Ah, não, é besteira, não é nada, não. Não, isso aí deve ser alguma besteirinha. Não, pessoal, eu escutei a paciente. Peguei, coloquei uma bolinha de algodão, tirei o lençol de borracha e pedi para ela me explicar. E ela, doutor, estou sentindo uma ardência nessa região. No mesmo momento, no mesmo momento, isolei novamente, tirei a bolinha de algodão, suguei o máximo que eu pude, peguei bomba a vape, botei dentro do dente da paciente e peguei 20 ml de hipoclorito de sódio e irrigou, de hipoclorito não, 20 ml de soro fisiológico gelado, que lá tem gelado, irriguei dentro desse dente. De propositalmente, joguei o soro fisiológico para dentro do seio maxilar. Os 20 ml de soro fisiológico joguei para dentro do seio através do pré-molar que eu tinha instrumentado. Pois é. Samuel, para que fez isso? Eu joguei esses 20 ml de soro fisiológico, pessoal, para tentar diluir o hipoclorito de sódio que passou para o seio maxilar. No momento que ela chega para mim e me reclama que está sentindo ardência naquela região, significa dizer que houve um acidente. Então, naquele momento, eu parei, observei, vi que eu tinha que mudar a minha conduta. E, pessoal, a gente fica assim. O susto é tão grande na hora que a gente fica assim. Meu Deus, como ela vai ficar? Meu Deus, eu já vi caso publicado. Eu já vi caso no Instagram. Eu já vi caso de revista, caso de livro. E fica horrível. Meu Deus, a paciente vai me processar. Teve um colega que estava aqui ao vivo, pediu 100 mil reais. Vi caso que pediu 40 mil reais. Como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, é que parem o que vocês estão fazendo. Se o paciente reclamar de dor, pare. No mesmo momento que você está fazendo, escute o paciente. Não deixe. Já pensou se eu tivesse continuado? Já pensou se eu tivesse continuado? Ia acabar assim, ó. Ia acabar assim. Já pensou? Olha esse caso. Ia acabar assim. Então, pessoal, esses acidentes acontecem. Esses acidentes podem causar esse tipo de dano ao paciente. A sorte, a nossa sorte, que na maioria das vezes, 90% dos casos, é reversível. Eles se revertem. Mas notem aí, tá? 30 dias após o acidente, hipoclorito dentro do seu maxilar. E olha aí o que foi que causou, né? Então, pessoal, vamos prestar atenção nisso. E, Samuel, como é que eu evito? Como é que eu trabalho? Como é que eu entendo esse acidente? Primeira coisa. Hipoclorito não é biocompatível. Hipoclorito degrada a substância orgânica. E se você jogar num volume grande, como cabe dentro do seu maxilar, aí que o negócio é complicado, né? Então, primeiro, cuidado. Primeira coisa. Samuel, vamos falar agora em evitar esse acidente. Tomar cuidado com a profundidade que esse instrumento penetra dentro do canal. Então, tomar cuidado com a profundidade que esse instrumento chega no canal. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Se o canal tem 20 milímetros, fica em 17. Quem usa saída apical. Se o canal tem 25 milímetros, fica a 22. 3 milímetros aquém do comprimento do fórum apical para evitar com que essa solução consiga sair para os tecidos periapicales. E o que aconteceu comigo, eu senti na hora que travou, por isso que eu perguntei à paciente, foi o seguinte. Ela chegou para mim e disse o seguinte. Doutor, assim que travou a agulha, eu irriguei. Putz, a paciente levantou a mão e disse que estava ardendo. Foi minha sorte, porque eu parei nesse mesmo momento e já comecei a sugar. E no ato de sugar, pessoal, também veio sangue, que não estava vindo. Então, o hipoclorito fez um dano ali no tecido periapical. Então, lembrem disso. Nunca travem um instrumento dentro do canal na hora de irrigar. Pode até fraturar essa agulha. Já vi colega fraturando a agulha dentro do canal por travamento. Use o stop. Esse tipo de acidente, pessoal, é muito feio. É estranho para o paciente ver. Ele vai parar num hospital ou... Vou voltar de novo aqui o compartilhamento, tá? Desculpa, a internet está oscilando muito. Está chovendo muito aqui em Alagoas. Então, pessoal, olha aí como é que fica. Vamos tomar cuidado. Opa, essa aula não é outra. É outra aula. Eu aqui, mostrando outra. Então, vamos tomar cuidado com isso daqui. A gente pode ter esse tipo de problema. Então, tomar cuidado com isso daí. Tomar cuidado. Por quê? Samuel, a gente pode acabar travando essa agulha. E aí, no ato de travar, sofre uma pressão, a gente joga esse hipoclorito para fora do canal. E foi o que aconteceu comigo na terça-feira. A paciente voltou para mim na quarta-feira. Eu pedi para a paciente voltar. Pedi para que ela ligasse. Samuel, e aí? Só esse cuidado? Não. A gente vai comentar de outros. Primeira coisa. Sobe que extravasou hipoclorito. O que a gente vai ter que fazer? A minha internet está estável, a internet de casa. Eu estou usando 4G aqui no celular. Mas aqui, Samuel, eu acho que extravasou hipoclorito. A gente tem que remover esse hipoclorito daí. Como é que eu tento remover? Anote aí, por favor. Todo mundo, papel e caneta na mão. Todo mundo, papel e caneta na mão. Peguem as capilari tips. Capilari tip da neodente. Quem tiver bomba vaca, bota o sugador dentro de uma bomba vaca e bota a capilari tip dentro do canal. Vê se tenta tirar alguma coisa desse hipoclorito de dentro aí da região que ele ficou. Samuel, tentei sugar ao máximo. Não veio. Como é que eu faço? Pessoal, irrigue para tentar diluir esse hipoclorito nessa região. Se for seio, tente encher esse seio com soro fisiológico. Diluir esse hipoclorito. E Samuel, no teu caso, que foi no seio maxilar, tu só fez irrigar com soro? Não. Eu não só irriguei com soro. Além de eu irrigar com soro dentro do canal, jogando para fora mesmo, por ser o maxilar, esse soro fisiológico, eu também, pessoal, usei mais 20 ml de soro fisiológico na narina esquerda da paciente. Como os otorrinos pedem para a gente lavar o seio. Eu preciso diluir esse hipoclorito. E aí peguei mais 20 ml, quer dizer, 20 ml intracanal, mais 20 ml de soro, 20 ml de soro intracanal, mais 20 ml de soro veio via narina da paciente e depositei ali lentamente de 5 e 5 ml, mais 20 ml naquela região pedindo para a paciente cuspir, ou então jogar pelo próprio nariz. E aí, pessoal, feito isso, faltou aqui uma bolsa de gelo, gelo, aplicar gelo, aplicar gelo, aplicar gelo por 24 horas. Lógico que mantendo intervalos, né, pessoal? 24 horas direto. Aplicar gelo também durante 24 horas. Como é que eu fiz? Enriquei prescrição medicamentosa. Prescrição medicamentosa. O que é que vai ter aí? Vamos entender. O que é que vai ter aí? Vai ter uma área de necrose, porque o hipoclorito vai necrosar a área. Se eu maxilar já é uma área por si só, contaminada. Se eu tenho uma área de necrose, propicio a colonização de bactérias nessa área necrosada. Então, tenho que tentar combater uma possível infecção bacteriana. Então, uso aí um antibiótico. Nesse caso, de primeira escolha, amoxilina, de 8 a 8 horas por 7 dias. Existem trabalhos já comentando apenas de 2 gramas de amoxilina após o acidente. Existem alguns trabalhos já comentando isso. Fica aí as duas posologias e a seu critério. Eu prefiro, como eu quase nunca prestevo antibiótico, é um dos casos que eu prestevo aí 7 dias. E, como a gente sabe que teve lesão, se teve lesão vai ter inflamação, se tem inflamação vai ter dor. Então, eu quero inibir essa inflamação. Eu quero diminuir, modular essa inflamação. Então, o que é que eu faço? Prescrevo aí um anti-inflamatório. Nesse caso, um anti-inflamatório esteroidal. A dexametasona, 4 miligramas, de 8 a 8 horas durante 3 dias e só. Que é o período inflamatório aí. Samuel, vai ter dor. Tendo dor, eu tenho que prescrever o analgésico também. No caso, eu gosto muito da dipirona. A pina que eu não posso tomar, porque eu sou alérgico. Então, vai aí a dipirona. Tá certo? É 1 grama de 8 a 8 horas por 3 dias também, tá? Por 3 dias também. E, por final, né? Eu tinha comentado anteriormente, o ideal paciente já sair com a bolsa de gelo na região, né? Porque a gente sabe que o gelo também é um agente anti-inflamatório, tá? Por 24 horas, as primeiras 24 horas, coloca ali, né? 8, 10 minutinhos, aplicando ali, depois tira, né? Porque se não queima a pele do paciente, vai fazer um queimador no paciente, tá? E aplica aí 4, 5 vezes ao dia, né? Então, pessoal, isso daí é o tratamento para o paciente com hipoclorito. Mas mesmo fazendo tudo isso, eventualmente pode acontecer isso. Tudo isso daí foi feito nessa paciente. A questão é que, às vezes, o volume de hipoclorito que é depositado dentro do canal radicular, a gente acaba não controlando e, às vezes, não tirando. Aqui, alguns tipos de exemplo de agulhas de saída lateral e saída apical. Quem usa hipoclorito, optem sempre por saída lateral, é mais seguro, né? Você pode chegar mais ao texto apical, com menor risco de extrusão de hipoclorito de sódio, tá? Então, lembrem dessa dica, agulhas com saída lateral. Tem várias, tá, pessoal? Aí é só um exemplo. Aqui é só um trabalho mostrando o seguinte, comparando esse tipo de agulha, o trabalho do Navy, deixa eu ver se é esse mesmo nome dele, o nome dele é meio difícil de pronunciar, tá? Aqui é Bolchkovski, sei lá, do Joy, 2010, tá? Ele comparou diversos tipos de saída, saída apical, saída apical lateral, saída apical lateral, lateral, estritamente lateral e lateral também. Foi o que ele viu, né? Que as agulhas de saída lateral conseguem chegar até 3 milímetros, né? Da ponta. Então, se você está no canal ali, com agulha de saída apical, resguarde os 3 milímetros apicais, para o caso de ter possível acidente com o hipoclorido, tá? E aqueles que usam saída lateral, esse irrigante consegue chegar a mais ou menos 1 milímetro além da ponta, então fica mais seguro aí, né? Para o extravasamento, né? Da extrusão do hipoclorido de sódio, as agulhas de saída lateral, tá bom? Então, lembrando disso aí, né? Aqui esse trabalho comentando isso, tá? Então, pessoal, a gente tem que lembrar, né? Que as nossas agulhas, temos que tomar cuidado com elas, principalmente essas agulhas muito finas. Adoro a nave tip, tem o stop, é uma excelente agulha, mas lembrar que ela tem saída apical. Agulhas que têm saída apical, a gente tem que tomar muito cuidado, né? No ato de introduzir essa agulha para essa agulha não passar pelo fórum apical, né? Passando pelo fórum apical é o maior problema ainda, porque você vai estar jogando o hipoclorido diretamente dentro, né, da cavidade ou da região perapical que você esteja trabalhando ali. A gente tem esses diversos tipos de agulha, tomar cuidado, as agulhas mais finas são importantes, porque elas chegam mais perto do fórum apical, da zona crítica apical, que a gente precisa lavar melhor, que a gente precisa limpar melhor, não que as outras não precisem, mas são azar, é a área que está mais próxima, né, do fórum apical, né, da zona crítica apical, que tem muitas ramificações, canais laterais, etc. E a gente precisa fazer, sim, uma boa limpeza dessa região. Mas tomar cuidado, né, para não causar aí um extravasamento. é lembrar aí, ó, que agulhas mais grossas chegam menos ao teço apical e a gente precisa também limpar esse teço apical. Então, fica aí o meio termo, né, entre o uso de agulha muito fina, né, e o risco do extravasamento. Para isso, né, essa imagem aí do Miguel Madrid, é excelente imagem, lindíssima imagem, quem quiser olha o Instagram dele aí, aí, Miguel Madrid, tá? Ele fez essa foto usando uma agulha 30 gauze, e uma agulha 27 gauze. A 30 gauze equivale a um diâmetro 30 e a 27 gauze é um diâmetro 40. Notem a diferença de profundidade que essas agulhas chegam, né, e notem que se você estiver muito próximo ao teço apical, o ideal é usar uma agulha de saída lateral, como ele bem usou, né, essa imagem que ele postou aqui no Instagram dele. Né, então, lembrem disso daí, tá? Lembrem dessa prescrição, lembrem dessa conduta que é extremamente importante pra gente estar evitando esse acidente. Eu tô dizendo isso porque eu vivenciei um terça-feira agora. A paciente, no outro dia, quais foram os sinais e sintomas que a paciente apresentou no outro dia? A paciente apresentou apenas um sintoma pessoal, que foi a saída de líquido um pouco, né, escurecido, né, mostrando o quê? Que houve o extravasamento hipoclorido, que houve, né, rompimento de vaso sanguíneo e que houve ali derramamento, né, de sangue, formação de coágula e a coça é essa cor mesmo. E aí, o que é que orienta a paciente? Continuar lavando a narina, né, com jato de soro, tem aquelas soluções nasais que a gente encontra na farmácia, né, eu sou, tenho sinusite, né, sou sinusite crônico, então o meu otorrino é uma coisa que eu estudo, estudei muito, né, porque eu sou portador de sinusite, então aqueles jatos, né, de soro são importantes aí para a lavagem, né, dessa região, então, fazer a lavagem aí por sete, né, há 15 dias, tá certo? Enquanto houver essa formação dessa borra. Então, pessoal, isso daí é a conduta, né, de quando acontece o extravasamento de hipoclorito. Lembrar de tomar muito cuidado também, fora o seu maxilar, né, e cavidade fossa nasal, lembrar também dessa região, né, lembrar aqui da região de molares inferiores e íntimo contato com a alveola inferior, né, teve caso de paciente que perdeu sensibilidade por extrusão de hipoclorito na região de alveola inferior, né, teve necrose, tem trabalho publicado de necrose, em mucose jugal aparecendo o osso, né, por causa de hipoclorito de sódio. Lembrar também da região de foram mentoniano, né, pra emolares inferiores, né, que você vai, extruir também o hipoclorito, pode causar uma lesão, né, no foram mentoniano, no mentoniano que tá saindo ali. Então, são coisas, pessoal, que acontecem com qualquer um, ninguém tá livre disso. Eu prefiro usar clorexidina, porque se acontece esse acidente é menos danoso, né, é menos danoso, mas lá onde eu estava não se usa, né, não se usa clorexidina, se usa hipoclorito, né, eu não vou ficar comprando pra estar usando, eu uso o hipoclorito que lá me é ofertado. Então, fica aí, né, esse conselho, fica aí essas lembranças, essas prescrições, essas, é, sempre é melhor prevenir do que remediar, então fica aí as dicas pra não acontecer aquilo daquela paciente, pra não acontecer com diversos pacientes, né, que acometem pelo Brasil, vários colegas me mandam, né, casos toda semana, pessoal, toda semana tem caso, né, de extravasamento de hipoclorito no meu direct, toda semana e no meu WhatsApp. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de acidente, porque é um acidente muito feio, né, vocês viram aí, é um acidente muito feio, é um acidente que fica durante muito tempo, se o paciente procura unidade hospitalar, os médicos se assustam, né, então tomar muito cuidado com isso aí, tá certo, pra não estar acontecendo com vocês, né. Ó, o Agilon disse aqui que o edema foi imediato, né, obrigado aí, Raquel, pelas palavras, obrigado, Lídia, também, fico muito feliz, total de 60 ml de soro para irrigação, 40, não, se 20 ml dentro do canal e mais 20 ml na narina aí, porque foi no seu maxilar, tá, se fosse molar inferior, alveolar inferior, não daria, não daria pra fazer isso. né, mas em região de molares e pré-molares superiores, eu sempre faço a conduta de irrigar também a narina, tá, e peço pro paciente continuar irrigando aí, né, por 7 a 15 dias, tá certo? e aí, E aí,